Imagens do circuito de segurança mostram o carro invadindo a panificadora. Um cliente que estava no caixa é arrastado pelo veículo. Outras pessoas, inclusive duas crianças, conseguem evitar o atropelamento. Uma funcionária do balcão também ficou ferida. A motorista do carro era uma idosa de 70 anos. Para a polícia militar, ela disse que distraiu com um carrinho de reciclagem na porta da padaria e ao fazer uma curva, ao invés de frear, acelerou. Por telefone, disse para a nossa equipe que o carro dela era novo. Não sei nem explicar o que aconteceu. Meu carro era super novo, estava bem devagar. E na hora lá, não sei, vai ficando débil, vai ficando tudo mais difícil, né? No ano passado, também em Goiânia, uma idosa de 68 anos perdeu o controle do carro e invadiu um restaurante na hora do almoço. Treze pessoas ficaram feridas. Um homem morreu. Em depoimento, ela disse que se confundiu com os pedais do veículo, que era automático. Jesus, amada, a mulher está ali, jogada ali no chão. Em 2012, os carros automáticos representavam menos de 15% das vendas de veículos novos no Brasil. Menos de uma década depois, em 2020, já tinha superado a venda dos carros manuais. Apesar disso, a legislação brasileira não mudou. Em todo o processo para tirar a carteira de habilitação, ainda é feito em veículo, com câmbio tradicional. Existem projetos de lei querendo incluir na formação do motorista aulas em veículos automáticos. Este instrutor de trânsito explica que essa tecnologia deixa o veículo mais fácil de dirigir que o manual, já que ao invés de três pedais e o câmbio, são apenas dois pedais. Menos esforço, menos passagem de marcha, então você vai ter uma tranquilidade maior conduzir o veículo automático. Você tem mais facilidade. Já no câmbio manual, você tem que passar a marcha no tempo certo, tem o tempo certo de passar a marcha, até que é uma questão de economia, passar no tempo certo, então tem um trabalhinho a mais. Para o instrutor, os acidentes costumam acontecer por falta de prática e atenção. Essa tensão provoca acidentes, porque se eu pisei no freio, eu quis pisar no freio, pisei no acelerador, errei, mas beleza, o som do barulho do motor vai aumentar. Eu sei que eu estou errado, porque a tendência quando eu piso no freio é o carro parar. Se eu pisei e aumentou a aceleração, aumentou o giro, eu sei que eu estou errado. Era só tirar o pé e pisar no freio. Às vezes a pessoa saiu do manual agora, foi para o automático, buscando a facilidade, mas ela não se adaptou, a gente precisa de um prazo de adaptar. E essa adaptação não é lá no centro de formação, é a adaptação no dia a dia.